Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da música Magia Alguma do Opsina R3 Essa música já passou por três fases A primeira foi tocada no primeiro disco do Opsina R3, gravado ao vivo A segunda foi tocada no Indiferença, que foi lançado Foi o terceiro disco do Opsina R3, foi o primeiro CD, né? Gravado, foi o primeiro, gravado pelo Jean, já tinha o Duca Tambasco E depois foi gravado pelo PG, no disco Indiferença Foi gravado no Indiferença, gravado no estúdio, depois gravado ao vivo, depois gravado no DVD Começaremos pelo primeiro aqui, que é esse aqui Que eu acredito que seja até o melhor Canta comigo Canta O Senhor, amém Verdade, de coração Se deixou o louco Canta com porta no Indiferença, que é o que foi cortar com você? Canta, o Senhor, amém Canta, a minha mãe Hoje alguma me poderia Tirar a paz deste meu novo ser Soltar ao vento a minha voz Que encontra o doce nome do Senhor Magia alguma Não poderia tirar a paz deste meu novo ser Soltar ao vento a minha voz Que encontra o doce nome do Senhor Magia alguma Não poderia tirar a paz deste meu novo ser O Senhor O que o PG fez a gravação Magia alguma Não poderia tirar a paz deste meu novo ser Quero ver esse coral, e aí? Soltar ao vento a minha voz Vamos ver aqui Então essas foram as três fases do Andy Dessa música aí Essas são as versões que existem Tem mais uma também que é a versão do Do acústico mesmo Só que gravada em estúdio Não é ao vivo no caso É isso aí As versões que tem dessa música aí São essas aí Espero que vocês tenham gostado E pra mim a minha versão favorita Com toda certeza É a versão Do Do Primeiro disco do Oficial R3 Se inscreva no canal Curtam o vídeo E compartilhem com seus amigos aí Obrigado Boa noite